Oi crianças, vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor, olhe temos a cor azul Coloque o lápis no papel e pinte um lindo céu Parece tão bonito, não acha? Você não ama a cor azul Essa é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor, olhe temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel e pinte uma linda rosa Parece tão bonita, não acha? Você não ama a cor vermelha Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor, olhe temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel e pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita, não acha? Você não ama a cor amarelo Essa é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor, olhe temos a cor verde Coloque o lápis no papel e pinte um lindo céu Parece tão bonito, não acha? Você não ama a cor verde Essa é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor, olhe temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel e pinte alguns algodões doces Parece tão bonita, não acha? Você não ama a cor de rosa Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor, olhe temos a cor violeta Coloque o lápis no papel e pinte um vestido de princesa Parece tão bonito, não acha? Você não ama a cor violeta Esta é uma das cores da nossa caixa de lápis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL